Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar a lição 6 da Revista dos Adultos da Escola Bíblica Domenical, lição que será ministrada no dia 11 de agosto de 2024, no próximo domingo. Bom, vamos iniciar a partir da lição 6 até a lição 13, o livro de Esther, vamos estudar o livro de Esther. De atemão, eu devo considerar que a gravação vai ficar um pouco longa porque a lição é grande, mas nós vamos aqui receber uma bênção muito grande, aprender muitas coisas, vale a pena ficar até o final. Eu fiz algumas pesquisas aqui que vão acrescentar muito também no nosso conhecimento, no nosso entendimento. Amém? Vale a pena ficar até o final. O livro de Esther, textuário. Se você tiver a revista, pode acompanhar conosco. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. É Mardoqueu falando para Esther. Algumas traduções está escrito Mordecai. Mordecai ou Mardoqueu. É a mesma pessoa. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Leitura diária. Na segunda-feira, o livro de Esther é a revelação divina, escrita, completa e perfeita. Na terça, o contexto do livro de Esther remonta ao cativeiro babilônico. Na quarta, o contexto do livro de Esther remonta ao decreto de Ciro. Na quinta, instruções para os cristãos se relacionarem com governos terrenos. Na sexta, tudo parecia bem até que surgiu uma ordem contra os judeus. E no sábado, a instituição da festa de Purim, o livramento dos judeus. Então, é importante entendermos o contexto do livro. O contexto histórico no qual a história bíblica que nós estamos lendo está acontecendo. É o que eu tenho considerado muitas vezes. Precisamos considerar o contexto. Por exemplo, se estamos pregando sobre Jeremias, é um período antes do cativeiro da Babilônia. Isaías também, Abacuque. Se estamos falando sobre Esdras e Neemias, já é depois do cativeiro. Se estamos falando de Ezequiel e Daniel, é durante o cativeiro. Se estamos falando de Davi, Salomão, Saúl e outros reis, nós estamos falando da época da monarquia. Se estamos falando de Saúl, Davi e Salomão, cada um reinou 40 anos. Total de 120 anos. Esse período é chamado de Reino Unido. Aí depois, por causa dos pecados de Salomão, Deus permitiu que no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino fosse dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte, composto por 10 tribos. O primeiro rei foi Jeroboão. A capital foi Samaria. E o Reino do Sul, Judá e Bejamim. A capital, Jerusalém. Eram duas tribos. O Reino do Norte era chamado de Israel ou de Efraim. E o Reino do Sul era chamado de Judá e Bejamim. Era o Reino do Sul. Com duas tribos. As 10 tribos do Reino do Norte foram muito mais idólatras do que o Reino do Sul. E essas 10 tribos foram levadas para o cativeiro Assírio. E nunca mais se ouviu falar a respeito dessas tribos. Mas houve um remanescente que fugiu para o Reino do Sul, conservando a identidade das 12 tribos de Israel. E mais tarde, o Reino do Sul também cometendo seus pecados, foi levado para o cativeiro da Babilônia. Que é o que nós estamos aqui falando. É durante esse cativeiro que acontece a história de Esther. Vamos fazer leitura bíblica em classe e prosseguir com a lição, porque a lição vai nos trazer essas informações e assim ficará fácil entender. Esther, capítulo 1, versículos 1 a 9. Isso cedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, cento e oitenta dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões, de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vamos fazer aqui uma leitura do plano de aula, que está na revista do professor. Nós fazemos essa leitura com o intuito de enriquecer a aula. É uma aula que é um treinamento também para aqueles que vão ministrar a aula e têm a revista do professor, com esses textos azuis aqui. E aqueles que não têm a revista, que têm a revista do aluno, têm uma informação a mais, que ajuda a entender a lição. Plano de aula e introdução. A partir desta lição, estudaremos o livro de Esther. Veremos como o livro está organizado, a categoria a que pertence, características literárias, autoria e data. Procuraremos também situar o contexto histórico em que o livro foi produzido. Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. Finalmente, perceberemos que a providência divina apresentada no livro é um assunto que formula o propósito de Esther. Trata-se de uma providência divina não mencionada, porém constatada ao longo do livro sagrado. Objetivos da lição 1. Apresentar a organização do livro de Esther 2. Explorar o contexto histórico do livro de Esther 3. Expor o propósito e a mensagem do livro de Esther Motivação Deus sempre esteve no controle da história. O livro de Esther apresenta o fato de que, a despeito de experimentarmos períodos de ameaças e sofrimento, ele provê o livramento na história. A dor e o sofrimento, por mais difícil de explicar que seja, não anulam a ação da providência divina. O esboço do livro 1. Deus levanta uma nova rainha na hora certa 2. Deus usa o primo da rainha para denunciar uma trama Uma trama para matar o rei, um plano para matar o rei E esse primo da rainha é o Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução. 2. Deus usa a corajosa rainha para resgatar o seu povo E o 4. Deus promove Mardoqueu por sua fidelidade Aplicação O livro de Esther nos lembra da ação providencial de Deus. Ele nos revela que há um Deus que, por meio de sua divina providência, dirige a história. Nada que aconteça neste mundo anula a divina providência. Palavra-chave da lição, Esther Comentário, introdução Agora é na revista dos alunos Concluímos o estudo de Ruth Nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esther Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Eu até já brinquei aqui, né? Falei que isso é pergunta de gincana bíblica. Qual é o livro da Bíblia que não tem escrito o nome de Deus? Esther Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. A organização do livro, a categoria de Esther Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os onze livros que compõem a terceira sessão da Bíblia hebraica. E nesta sessão, também ao lado de Ruth, integra os Megloth, os cinco livros curtos lidos anualmente nas festas. As categorizações de Ruth e Esther Também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe um conjunto da revelação divina, escrita, completa e perfeita. Canonicidade está aqui no vocabulário. Canonicidade, característica ou qualidade do que é canônico. Legitimidade, veracidade, sacralidade. É o referencial, como se fosse aquela régua, que faz... a régua é reta, né? Então, é nesse sentido, é aquilo que é reto, é aquilo que direciona. Essa palavra canônico, não? Canônico bíblico. Aí são os livros que direcionam a fé cristã. Mas a gente não vai entrar nessa explicação de canônico aqui não, senão a aula vai abrir um leque aqui. Depois a gente traz uma explicação sobre isso, amém? Isso é matéria de bibliologia. Bibliologia, o estudo da Bíblia. Estudamos muitas coisas. Aqui tem algumas coisinhas do livro da Bíblia. Aqui nessa lição tem coisas relacionadas à introdução do Antigo Testamento. É uma matéria muito rica, é um conteúdo muito rico, esse conteúdo da revista falando sobre Esther. Mas o que são os miglots? São cinco livros curtos, pequenos livros. Por isso eles são lidos na época das festas judaicas. Então, eu trouxe eles aqui, eu pesquisei e trouxe aqui. Salmos, que é o Terrilim. Michelei, que são os provérbios. Shihashirim, cântico dos cânticos. Deve ser muito falado, deve ser muito lido na época do Passover, da Páscoa. Ruth, Shavuot, na festa do Shavuot. E Eikha, Lamentações, na festa do Pentecostes. E Correlet, Eclesiastes, que é lido na festa do Sukkot, festa das cabanas. Shavuot é a Pentecostes. Shavuot é a festa do Pentecostes. Shavuot significa semanas. São sete semanas depois da Páscoa. É chamada de festa das colheitas, ou festas das semanas, ou Pentecostes. E Pente, você lembra de cinquenta. É o quinquenta dias depois da Páscoa. Então, são sete semanas. Aí, quando completa o cinquenta, esqueci como eu falo o número, o cinquentésimo dia, aí já é a festa do Pentecostes. Número ordinal, né? Da ordem. Ou seja, Pentecostes é a festa que acontece cinquenta dias depois da Páscoa. E são nessas festas. São as festas também... Tem a festa das cabanas, né? Tem as festas das cabanas. Então, a festa das cabanas, a festa do Pentecostes, a Páscoa. E agora, e aí tem outra festa também aqui, que não está no Pentateuco, mas é a festa do Purim, que comemora a salvação dos judeus, dos terríveis planos de Namã, que é exatamente o contexto desse livro aqui, de Esther. Então, essa festa do Purim foi... Ela foi implementada depois. E isso mostra como os judeus, eles aceitaram a inspiração do livro de Esther e reconheceram o livro de Esther como um livro que deveria estar na Bíblia hebraica, na Tanar. Então, quer dizer, mesmo que não tenham o nome de Deus, você vê como é que Deus tem um modo de agir dele. Então, aqui são os cinco livros do Megloth. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Ruth e Esther. São os livros que são lidos nas festas dos judeus. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos, por sua reconhecida e os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto da revelação divina, completa e perfeita. Características literárias. O livro de Esther tem dez capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa-assueiro, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária, para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais narrador que dos personagens. Ou seja, é um texto que é mais narrado e tem menos diálogo entre as pessoas. O livro de Ruth tem muito diálogo entre ela, Noemi, entre ela e Boaz. Aqui é mais um texto, é mais uma história sendo narrada. E, claro, tem alguns diálogos também. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viviu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Susã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Açoeiro, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística, de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum das expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Aqui está falando, então, que o livro de Esther não tem influência do grego, porque quando o soldado Alexandre, os seus soldados, conquistavam as terras, eles influenciavam com o idioma grego, então acabava que havia uma influência, as pessoas pegavam o costume de usar termos, estilos da linguagem grega. E isso não seria o modo certo de dizer, mas vocês vão entender. O texto está mais puro, não está com influência do grego. Então, isso indica que ainda não tinha havido ainda a conquista dos persas pelos gregos, porque quando o grego chegava, ele dominava, e dominava mesmo. E a cultura grega era muito forte. Quando os romanos dominaram os gregos, não é? Quando os romanos dominaram os gregos, os romanos dominaram os gregos militarmente, mas culturalmente, os gregos, eles eram mais fortes. O idioma grega era falado pela população. O latim era falado nas reuniões, nos tribunais, na questão das leis. Mas o povão falava o grego, tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a linguagem do povo, era a linguagem do comércio. Por quê? Porque a cultura grega era muito mais forte do que a cultura do Império Romano, do que a cultura latina. Então, o caminho é esse. Então, não houve influência na escrita do livro de Esther, indicando que isso aconteceu antes do domínio grego, que aconteceu por volta de 330 a.C. Sinopse 1. O livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Nome e panorama geral. O livro de Esther leva o nome de sua personagem principal, uma judia chamada Hadassah, que significa murta, mas que foi renomeada Esther, uma estrela. Um nome provavelmente escolhido como um reconhecimento de sua beleza após tornar-se rainha. A história pertence cronologicamente ao período entre o retorno de Zorobabel e Isdras, ou seja, entre o sexto e o sétimo capítulo de Isdras. Olha que interessante, quando você estiver lendo lá o sexto e o sétimo capítulo de Isdras, entre o sexto e o sétimo capítulo, nós vamos ver aqui na lição a um espaço de sessenta anos. E foi nesse espaço entre o sexto e o sétimo capítulo de Isdras que aconteceu a história de Esther. Voltando aqui, a história pertence cronologicamente, quer dizer, cronos, tempo, o tempo marcado no relógio, a história pertence cronologicamente ao período entre o retorno de Zorobabel e Isdras, ou seja, entre o sexto e o sétimo capítulo de Isdras. Os estudiosos chegaram à conclusão de que o rei Açoeiro a que se refere é identificado como Xerxes. Açoeiro ou Akashverosh equivale no hebraico ao persa Kisharcha e é denominado Xerxes em grigo. Está meio complicado ler esses nomes, mas tudo bem. O escritor foi meticuloso ao datar seus acontecimentos. O banquete de casamento em que Esther tomou posse como rainha ocorreu no sétimo ano do reinado de Açoeiro, 479 a.C., quatro anos depois da celebração que resultou no divórcio de Bastí. Acreditava-se que entre estes acontecimentos Açoeiro ou Xerxes tenha feito uma mal sucedida expedição à Grécia. Assim, ele retornou da sua derrota vergonhosa em Salamina, em 480 a.C. foi na ilha de Salamina uma batalha contra os gregos. Os persas foram derrotados e encontrou consolo nos braços de Esther. Os acontecimentos indicados no livro variam do terceiro ao décimo segundo ano do reinado de Xerxes ou de 483 a 474 a.C. O contexto histórico o povo hebreu no exílio no cativeiro da Babilônia no reino do sul para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Nós falamos isso no início da aula. Olha só, pensa atenção agora como houve a divisão do reino. Em 722 a.C. houve a queda do reino do norte sob os assírios. Está em 2º reis capítulo 17 versículo 6. Pouco mais de 100 anos depois talvez uns 130 140 anos alguma coisa em torno disso em torno disso pouco mais de 100 anos depois Judá o reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia em três levas no ano 605 597 e 586 conforme Jeremias havia profetizado o exílio na Babilônia duraria 70 anos foi um período em que Deus tratou com Judá principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação Deus abomina todo pensamento sentimento e comportamento idolátricos por isso nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a ele e tem dois o fim do exílio ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria o Deus eterno juiz de toda a terra exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade antes já havia julgado a Assíria como profetizado por Naum Deus não tem o culpado por inocente em 539 antes de Cristo Ciro venceu os Babilônios e anexou seu território ao Império Persa logo no primeiro ano de reinado despertou o Senhor o Espírito de Ciro rei da Pérsia e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém Daniel havia se humilhado diante de Deus jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém confessando os pecados da nação falando de Daniel no período do cativeiro da Babilônia isso é você se situar na história da Bíblia o ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor agindo assim poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus que é a salvação de todos os homens inclusive dos que não governam segundo os valores divinos número 3 pós exílio Esther registra fatos ocorridos na capital do império persa Esther aqui está se referindo ao livro não é irmãos Esther registra fatos ocorridos na capital do império persa Susan entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém estima-se que mais de um milhão de judeus viviam na região da Babilônia olha que interessante mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia muitos tinham nascido ali muitos nem conheciam Jerusalém o povo saiu 70 anos depois então aqueles que tinham 40 50 anos eles não conheciam Jerusalém só de ouvir somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo liderados por Zorobabel no segundo ano do reinado de Ciro no segundo ano do reinado de Ciro esse período da história é narrado no capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras olha só anota na sua Bíblia capítulo 1 ao 6 do livro de Esdras e a primeira leva a primeira saída do povo de Israel do cativeiro não foi tudo de uma vez foi uma leva depois de um tempo foi outra entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos irmãos 60 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras e é na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther ou seja na segunda metade desses 60 anos então do ano 30 para frente mas ou seja é entre o capítulo 6 e o capítulo 7 que o livro de Esther acontece os acontecimentos registrados no livro de Esther de judeus que tinham preferido ficar do que voltar na primeira leva eles preferiram ficar em Jerusalém na Babilônia que é voltar para Jerusalém ainda que muitos não o conhecessem era a terra natal deles havia profeta ali na Babilônia que estava ministrando a palavra de Deus Ezequiel o próprio Daniel homens que estavam com certeza compartilhando com o povo da palavra de Deus e eles preferiram ficar aí depois sofreram perseguição senopse 2 os fatos registrados no livro de Esther se passam na capital do império persa Suzã entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém quer dizer o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras tem um hiato aqui um hiato de aproximadamente 60 anos então na segunda metade desse período é que aconteceu os acontecimentos do livro de Esther hiato é um período de tempo que não acontece coisa significativa então houve essa separação aqui capítulo 6 capítulo 7 nesse tempo aqui nesse hiato aqui é que aconteceu o livro de Esther os acontecimentos do livro de Esther propósito da mensagem item 3.1 a providência divina o principal propósito do livro de Esther é registrado o cuidado providencial de Deus com o seu povo a despeito de suas escolhas fora de seu propósito olha só o que nós falamos aqui ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do império persa os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado não apenas no aspecto econômico mas também cultural social e religioso os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam principalmente quanto a liberdade religiosa o retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia a caminho que o homem parece direito mas o fim dele são os caminhos de morte provérbios 14 e 12 novamente considerando aqui irmãos que o cativeiro durou 70 anos aqui é a época que eles estavam voltando então esses judeus que escolheram ficar eram judeus que não conheciam Jerusalém quem tinha ali 40 50 anos não conhecia Jerusalém eles ficaram 70 anos quem foi quem foi levado para o cativeiro com 10 anos de idade se voltou voltou com 80 né e então é mais ou menos aí que a gente tem que raciocinar que eles tinham uma vida montada lá uma vida estabilizada ou tinha liberdade religiosa tinha os trabalhos dele mas eles não quiseram voltar para a terra que Deus tinha preparado para eles mas houve um grupo que voltou o primeiro grupo voltou com Zorobabel aproximadamente 50 mil pessoas voltaram mas aí aconteceu então que eles ficaram para depois sofrer perseguição né item 2 uma falsa estabilidade externos transmite como mensagem o perigo o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas estava tudo indo bem estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de extermínio total dos judeus a falsa segurança foi embora o povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência externos mostra deus agindo mais uma vez movendo as estruturas humanas agora no grande e poderoso império persa seja qual for a circunstância é melhor confiar no senhor do que no homem a festa de purim o livro de ester tem como propósito também registrar a instituição da festa de purim ordenada por mardoqueu ou mordecai depois do grande livramento para os judeus depois do grande livramento que os judeus receberam purim é o plural da palavra por lançar sorte conforme ester 3 capítulo 3 versículo 7 aman lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus a festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo a soberania de deus não encontra limites ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos foi até aqui o que nós lemos aqui anteriormente o livro de ester nos lembra a ação providencial de deus ele nos revela que é um deus que por meio de sua divina providência dirige a história nada acontece nada que aconteça neste mundo anula a providência divina deus é o senhor da história é a caneta de deus que escreve a história da humanidade ainda que o homem ache que ele que faz a história tudo é tudo é na permissão e na supervisão de deus na hora que deus fala basta assim não não vai ser assim não eu vou mudar isso aí deus interfere intervém e ele não permite que a história aconteça sem a aprovação dele sem o plano dele deus ele ele intervém na história né é o deus teísta é o deus que intervém na história da humanidade ele está presente ele intervém em favor do seu povo ele intervém no mundo e ele mostra sua soberania ele intervém por meio dos seus sinais e maravilhas ele intervém também usando as pessoas usando nações sinopse 3 o propósito do livro é registrar a providência de deus com seu povo sua mensagem e a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades aquele povo sabia aquele povo sabia sabe porque aquele povo sabia que eles iam voltar porque desde o início os profetas ezequiel falavam assim olha jeremias deus manda dizer uma coisa pra vocês vocês devem construir casas vocês devem plantar vocês devem casar ter filhos construir família porque vocês vão ficar aqui muito tempo e eles ficaram realmente 70 anos e muitos e muitos daqueles que saíram para o cativeiro não voltaram uma criancinha de 5 anos voltou 75 anos depois então é mas o judeu ele tem uma coisa muito interessante que é a história oral ele vai transmitindo de pai pra filho as coisas então tudo aquilo que os profetas falaram olha quando 70 anos se cumprir a gente vai voltar Deus prometeu então eles sabiam que eles iam que eles iam voltar mas eles permaneceram decidiram permanecer aí a lição está dizendo decidiram confiar na falsa estabilidade até que veio a perseguição o decreto para matar os judeus a instituição da festa de Purim toda vez que falar da festa de Purim lembra do livro de Esther um dia de banquetes e alegria inaugurou a celebração de Purim dia de banquetes e de alegria é uma em diades uma figura de linguagem que expressa uma ideia por meio de duas palavras independentes cada uma delas amplificando a outra de modo que no final a ideia é maior que as duas palavras isoladas em uma vez em vez de uma palavra com um modificador então em vez de ter uma palavra com um modificador duas palavras que foram aplicadas ali juntas e elas mudam o sentido delas dando uma ênfase maior para o sentido dessas palavras um sentido maior do que se elas estivessem sozinhas juntas elas fazem um sentido maior esse é o tal de em dia diz é isso aí essas coisas existem o livro tem muitos aspectos poéticos incluindo a literação o que é a literação a literação a literação é aquela repetição de termos né e chove e corre e molha o i é sempre repetido então é isso paralelismo são duas ideias igual por exemplo porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos esse é um tipo de paralelismo tem outro aqui a integridade dos retos os guia mas a falsidade dos infiéis os destrói esse aqui é o paralelismo antitético a primeira frase fala uma coisa a segunda traz uma ideia diferente olha só antitético traz oposição a integridade dos retos os guia certo mas a falsidade dos infiéis os destrói quer dizer está falando outra coisa uma coisa positiva e uma negativa está havendo um contraste ali uma antítese uma oposição são três tipos de paralelismo a bíblia é rica em figuras de linguagem aqui falou também então nós falamos a literação repetição do termo paralelismo hipérbole hipérbole é exagero a pessoa fala assim ele chorou rios de lágrima ninguém chora rios de lágrima mas está querendo dizer que ele chorou muito isso é uma hipérbole né esse é o exemplo lá da aula de português ironia ironia também é outra figura de linguagem e também construções quiasmáticas essas construções quiasmáticas também estão é um paralelismo invertido essa construção essa construção quiasmática da bíblia é um paralelismo invertido é esse aqui é um tipo de paralelismo porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos então diante de todas essas figuras de linguagem nós vamos continuar a leitura aqui o nome da festa Purim ou festa das sortes por quê? por que festa das sortes? porque Amã lançou o sorte para fixar o dia da morte dos judeus por que a festa de Purim é chamada também de festa das sortes? pergunta de prova porque Amã lançou o sorte para fixar o dia da morte dos judeus o nome da festa Purim ou festa das sortes uma das duas festas não estabelecidas no Pentateuco essa festa Purim não foi estabelecida no Pentateuco Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia e a Torá e a Lei autoria atribuída a Moisés Gênesis e do Levítico Número Deuteronômio mais uma aula de Bibliologia essas festas são consideradas pelos judeus tão obrigatórias quanto as celebrações salienta a importância do lançar sortes como um indício do cuidado providencial do povo de Deus e do controle de seus inimigos foram designados dois dias para as celebrações os judeus em Susã tiveram dois dias para matar seus inimigos e descansaram no dia 15 de Adar final de fevereiro ou início de março e por conseguinte e por conseguinte a celebração deles foi designada para esse dia os judeus nas províncias remotas quer dizer nas províncias mais distantes tiveram apenas o dia 13 de Adar para responder a seus inimigos e eles celebraram o dia 14 de Adar eles celebraram no dia 14 de Adar o dia 13 de Adar também é celebrado por alguns judeus como a festa de Esther por causa da menção de comemorar as práticas do jejum e do seu clamor conclusão o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo mas não devemos confiar em suas estruturas todos os reinos deste mundo passarão por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus onde também esperamos o salvador o senhor Jesus Cristo interessante que irmãos uma palavra pastoral importante não devemos confiar nas estruturas do mundo em tudo aquilo que diz respeito a questão de mundo vida acadêmica vida profissional vida do trabalho em todas as suas em todas as suas nuances tudo que diz respeito a gente tem que confiar em Deus mas não é por causa disso que a gente não vai almejar um emprego melhor um estudo um título um um passar num concurso formar numa faculdade abrir uma loja abrir uma oficina cada um de acordo com a sua meta com o objetivo da sua vida não é verdade? devemos confiar em Deus e fazer essas coisas mas sabendo que tudo aquilo ali toda aquela estrutura tem que estar nas mãos de Deus tem que estar confiado a Deus e não a gente simplesmente confiar nas coisas confia na justiça confia no dinheiro eu estou tranquilo igual aquele aquela passagem que Jesus falou que o campo de um homem produziu muito então depois ele disse ó minha alma come bebe regala-te porque o que tens preparado dá pra muitos anos eu tive que destruir os celeiros os antigos eu construí os celeiros novos de tanta coisa que eu colhi tenho tenho riqueza pra minha vida toda aí né a resposta foi essa louco esta noite te pedirão a tua alma e aquilo que tens para quem será né não há problema não há problema nenhum em nós corrermos atrás do nosso sonho em nós corrermos atrás como eu falei quer seja a sua faculdade quer seja o seu emprego quer seja uma loja um curso que você vai fazer um concurso uma vida uma carreira militar seja aquilo que você almeja você deve correr atrás se empenhar sim estudar se preparar se capacitar deve fazer isso mas confiando em Deus não confiando em você mesmo porque qualquer coisinha que acontece com a gente com a nossa saúde muitas vezes a gente fica debilitado então nós somos a gente a gente passa né a gente passa a gente é como o orvalho da manhã né o homem é transitório a bíblia fala sobre a transitoriedade da vida do homem e muita riqueza muita riqueza muita riqueza muito dinheiro muita fama muito conhecimento muito progresso muito avanço e acha que é por sua capacidade que você conseguiu isso não é por sua capacidade mas por causa da capacidade que Deus te deu então você tem que reconhecer a sua dependência de Deus então é isso que a lição está falando que nós devemos sim pode usufruir da sua estabilidade pode usufruir da sua conquista mas sempre confiando em Deus e sabendo Senhor tudo isso é bênção do Senhor para mim e não a gente simplesmente colocar confiança nisso esquece que Deus existe e um dia a eternidade vai chegar mais cedo ou mais tarde a eternidade vai chegar faço votos que é mais tarde mas que ela vai chegar ela vai chegar precisamos estar preparados amém Jesus é a nossa preparação aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna recebe hoje Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador só Jesus pode te dar a vida eterna conclusão o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo mas não devemos confiar em suas estruturas todos os reinos deste mundo passarão por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus donde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo Filipenses capítulo 3 versículo 20 eu vou até ler esse versículo de novo é muito lindo a nossa cidade a nossa cidade está nos céus donde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo glória a Deus aleluia Jesus é o nosso Salvador Jesus significa Salvador Cristo significa ungido Jesus Jesus Cristo salvador ungido enviado por Deus para nos dar a vida eterna aleluia revisando o conteúdo número 1 qual a característica mais destacada do livro de Esther Esther por sua vez tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus sempre destacada mesmo como eu já falei qualquer gincana ela tem essa pergunta qual é o livro que não tem o nome de Deus é o livro de Esther número 2 quais as evidências da historicidade do livro de Esther muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Susã e de sua estrutura e de importantes documentos do império persa e também a outra razão que nós comentamos aqui o fato de não ter uma linguagem influenciada pelo grego que era a forte cultura da época então se a linguagem não foi influenciada pelo grego se foi um escrito mais puro esse mais puro entre aspas ou seja sem influência do grego isso indica que foi antes do domínio grego então tudo isso é possível se localizar porque localizar a época do livro por quê? porque foi em 330 antes de Cristo que Alexandre o Grande começou com as suas conquistas ali também na Pérsia é interessante que Alexandre o Grande ele trouxe consigo o grego o grego que é o grego bíblico e mais ou menos entre 330 antes de Cristo até 330 depois de Cristo interessante que os dois são 330 antes de Cristo e depois de Cristo então nesse intervalo aí de 660 anos o grego foi o idioma mundial conhecido é falado pelo povo falado pelos soldados de Alexandre depois pelo pelo povo massificou todos os povos falavam grego todos os dominados falavam grego se tornou a língua do comércio dos contratos comerciais era tudo feito em grego o latim ele era falado na época de Jesus vamos ali delimitar um pouco né na época de Jesus o latim ele era falado também mas como eu falei nos tribunais na justiça nas leis né e o e o hebraico era a língua da religião né ali estamos agora delimitando na Palestina dominada pela por Roma né o grego era o que era falado pelo povão por todo mundo tanto é que o novo testamento foi escrito em grego coené o latim era falado nos tribunais nas leis tudo que dizia respeito a essa questão mais burocrática né também do império romano e o e o hebraico era a língua da religião era falado muito ali também na nas sinagogas né os os judeus conversavam entre si e nas sinagogas também era o hebraico na leitura da Torá né então tudo então é esses três idiomas que dominavam ali a época de Jesus o grego o hebraico e o latim tanto é que na que na cruz foi escrito em né Jesus Jesus Nazareno né o rei dos judeus foi escrito em grego hebraico e latim porque é esse é um outro é mais profundo do que isso tá mas é mas é uma breve explicação seria essa é porque eram os três idiomas que eram falados ali o idioma da lei o idioma da religião e o idioma do povo né o grego que era o idioma que todo mundo falava então o grego e o hebraico e o latim número 3 qual o contexto histórico de Esther em relação ao período pós-exílico Esther registra fatos ocorridos na capital fatos ocorridos na capital do império persa Susã entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém focalizou até capítulo 6 de Esdras foi o primeiro retorno o segundo retorno 60 anos depois capítulo 7 entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7 de Esdras tem um hiato ali tem um tempo ali de 60 anos mais ou menos na segunda metade desses 60 anos é que aconteceu acontecer os acontecimentos registrados no livro de Esther então entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém imagine irmãos do capítulo 6 para o capítulo 7 de Esdras 60 anos de diferença de espaço de tempo lá em Juízes tem alguma coisa semelhante lá fala assim lá conta um pouco da história de Sansão e fala assim Sansão julgou Israel durante 20 anos aí depois começa a contar a história final de Sansão quer dizer de um versículo para o outro 20 anos né número 4 qual o principal propósito do livro de Esther o principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo a despeito de suas escolhas fora do seu propósito né a despeito de suas escolhas fora de seu propósito o propósito de Deus era que o povo voltasse e o povo preferiu ficar e tem um outro propósito aqui um pouco um pouco menos um segundo propósito poderíamos dizer é a questão de mostrar a importância da festa do Purim que começou a ser também a fazer parte né das festas dos judeus e não faz parte do Pentateuco não faz parte ali da daquelas festas do Pentateuco número 5 que mensagem principal podemos extrair de Esther Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas devemos tomar como conforme eu falei devemos tomar esse cuidado precisamos planejar estruturar a vida e tudo mas confiar na estrutura não confia em Deus confia em Deus porque aquela estrutura ali ela pode ruir quantas grandes empresas poderosas faliram se a pessoa confiou na estrutura daquele mundo ali daquela empresa a vida dele ele se desesperou não é verdade? porque uma as vezes fala assim nossa eu não acredito que essa empresa faliu porque as vezes a pessoa confiou naquela estrutura devemos confiar em Deus amém? Deus está cuidando de nós nosso Deus é um Deus presente fazemos parte da estrutura do mundo irmãos fazemos parte dela quer seja no seu estudo quer seja no seu trabalho no seu projeto de vida na vida profissional no seu desenvolvimento profissional como eu falei uma oficina uma loja uma faculdade seja qual é o projeto de vida que você tem você tem você tem uma estrutura e essa estrutura isso faz parte do mundo faz parte do mundo você vai trabalhar numa empresa que faz parte do mundo você vai fazer uma faculdade vai fazer um estudo um curso faz parte do mundo mas você não vai confiar nessa estrutura você vai confiar que Deus vai te abençoar nessa estrutura é isso que a lição está dizendo amém? agora não está falando aqui que a gente não pode confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem aí a pessoa vir e falar então não vou fazer mais nada na minha vida porque eu não posso confiar não é isso que a que a lição está dizendo está dizendo que nós devemos confiar em Deus e fazemos parte da estrutura sim mas eu não vou confiar na estrutura vou confiar em Deus porque ele é o senhor da história e tem o controle de todas as coisas amém? vocabulário canonicidade característica ou qualidade do que é canônico legitimidade veracidade e sacralidade assim irmãos nós terminamos a lição uma hora de lição se você ficou até aqui obrigado que Deus te abençoe ricamente deixa um comentário na aí pra nós amém falando o que você achou dessa lição e eu tenho certeza que nós fomos ricamente abençoados porque eu aprendi muito pra poder trazer essa lição e estudei antes e aprendi muito também graças a Deus precisamos sempre querer aprender também amém sempre devemos querer aprender aprender mesmo por mais que você tenha conhecimento sempre aprenda porque porque sempre tem alguma coisa pra gente aprender a gente nunca sabe tudo amém desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo